MC Zaki mais uma vez com MC MC Zaki mais uma vez com MC Logo eu que preservava minha conduta de bandido E prometi não me relacionar Me entreguei totalmente pra que não valia nada Machucou o meu coração que era frágil E brindou com sentimento de fadelado E agora tá cicatrizado Ai concorrência, celebra aí, DJRM da putaria O fachado preta da putaria Voltei e foi pra vida de bandido Voltei nessas mundas de CBC sem moderação Você foi pra vida de bandido Você foi pra vida de bandido Você foi pra vida de bandido Voltei em baixo alunce Vem parecer bebê... Sem babá de bandido Você foi pra vida de bandido Sou quem ama, louco que ama, eu te esqueço Sou sujeito homem, mas até que age como a mulher que ela é Pra pintar, cê conhece, cê tá no mundo ao nerd hoje Só para dar um truco, eu vivo pra perto da criança Para dar um truco, eu dou uma cara Ela me presa o penteiro, mas que a emoção vai dar muito coisa Delivera, entregue, mas vai, sim, comprei demais Ela me presa o penteiro, mas vai, sim, comprei demais Vem nessa noite, seu bebê, vai, sim, comprei demais Vem nessa noite, seu bebê, vai, sim, comprei demais Vem nessa noite, seu bebê, vai, sim, comprei demais Vem nessa noite, seu bebê, vai, sim, comprei demais Vem nessa noite, seu bebê, vai, sim, comprei demais Vem nessa noite, seu bebê, vai, sim, comprei demais Faixa preta Primeiro você vê que é trajetilista Porque não sou DJ RN da putaria É, faixa preta de primeira Entendeu? Comorrência Foi pra vida de bandidão Foi pra vida de bandidão Foi pra vida de bandidão O Serrão DJ MD da favelinha Faixa preta Sim, para calma emoção Cuidado Pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar A ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga Vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo Viver longe dessa mudada Quando a barba passa Sempre brota lá em casa Simplesmente Com as mesmas ideias Com as mesmas ideias Na padela Não quero mais Não pode ser Com as mesmas ideias Não pode ser Com as mesmas ideias erradas Pela prazer Já que essa é sua Com as mesmas ideias Com as mesmas ideias Com as mesmas ideias Com as mesmas ideias Já que essa é sua Não pode ser Claro que isso Não pode ser Tipo Eu estou lá Confuso e resolvi Queimar uma bomba 他的 digamos É solidária Já que eu nego Chega pra família acidou no sofá Liga a televisão Coloca lá Na minha forma DJRN da putaria Creamosão Me faz a pena, me faz a pena pra tu compreender E nem só fazes brigação não dá O que é jeito de maluco é com você As outras coisas não importam mais Eu tô entendendo o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagar aí Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Entendo o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagar aí Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Entendo o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim faz isso Pra me maltratar quando desce devagar aí E joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim E aí caralho, o meu aqui tá presente Adivinha, quem chegou no baile? Adivinha